Minas Gerais vai ter dinheiro para investir em tecnologia da informação e telecomunicações em 2023? Sim, nós acabamos de consolidar o investimento tanto da Prodeng quanto do Estado, que está na lei orçamentária. Então, a Prodeng a gente vai fazer investimentos em continuidade, fazer CAPEX e OPEX, na ordem de uns 120 milhões, mais ou menos. E o Estado, a gente fez um levantamento na lei orçamentária em torno de 1 bilhão de reais, distribuído pelas diversas secretarias, principalmente na área de educação, saúde, segurança e infraestrutura. Tecnologia da informação e telecomunicações passam a ser um ativo estratégico para o governo digital? Com certeza, inclusive no plano de governo consta a tecnologia e a transformação digital como um dos focos do governo para os próximos quatro anos. A gente sabe que investimento em tecnologia hoje traz, na verdade, redução de custo e melhor serviço para o cidadão. Então, esse é um dos focos para os próximos quatro anos. Um dos investimentos anunciados é a construção de um data lake próprio do Estado de Minas Gerais, da Prodeng. Por quê? Na verdade, é porque a gente tem muitas informações que antigamente estavam separadas em bases de dados isoladas. Então, a gente começou um projeto com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, de criar um projeto que se chamou BISP, Base Integrada de Segurança Pública, onde a gente pôde trazer várias bases de dados para um único data lake e, a partir disso, começar a fazer cruzamento de informações, facilidade dos próprios órgãos consumirem esses dados, fazendo um cruzamento de informações dessas diversas bases. E esse projeto, ele está dando muito sucesso e a gente resolveu ampliar para todo o Estado. Então, a gente começou com um projeto com a Controladoria Geral do Estado, agora já fechamos um contrato com a educação e estamos agora apresentando para o governo como um todo o projeto de um data lake estadual, até comparando o custo que seria para o Estado com o projeto de data lake na nuvem. Então, é uma meta a gente avançar bastante nisso. A obrigatoriedade da adequação à LGPD também favorece esse tipo de projeto? Essa parte de segurança da informação e governança é fundamental. Então, a gente, como provedor dos dados e mantenedor dos bancos de dados, a gente está investindo bastante em segurança. Compramos Next Generation Fire, o correlacionador de eventos, uma série de investimentos para a segurança. Mas também a gente está pensando num modelo de criar um comitê de governança de dados do Estado para que esse comitê tome essas decisões sobre quem pode acessar o quê, como que isso vai ser feito para que não seja um dado aberto e correndo risco de vazamento de dados. Entre um data lake próprio e um data lake na nuvem, Minas Gerais ainda está na dúvida? Na verdade, a gente começou com um data lake no nosso próprio data center, mas estamos conversando com fornecedores para comparar o nosso custo com o custo na nuvem ou até de fazer um data lake no modelo híbrido. Algumas coisas ficarem on-premise e outras na nuvem, mas isso tudo vai depender de estudos de viabilidade e de custo-benefício para o Estado. Um dos maiores problemas hoje no Brasil são os ataques hackers. Os governos são alvo preferencial. O que que tira o sono de Minas Gerais hoje quando se fala em hackers? Na verdade, o que tira o sono é a gente não investir. Então, por isso que na priorização, principalmente na Prodente, que tem o maior data center do Estado e o maior volume de informações, o nosso principal investimento é na parte de segurança. E isso não tem, enfim, a gente dá um passo, os hackers dão outro passo. Então, tem que ter investimento constante e a gente, ainda bem, não temos sofrido nenhuma interrupção por ataques. Apesar de que ano passado, por exemplo, no período eleitoral, o número de ataques foi gigantesco, mas as nossas ferramentas de segurança conseguiram barrar e não causar indisponibilidade dos sistemas. Minas Gerais, ela faz transformação digital sem telecomunicações e sem tecnologia da informação? Não. Transformação digital não é só mudar a forma como cidadão. Então, tem toda uma parte de mindset, de preparar o cidadão, preparar os servidores públicos para a transformação digital. Mas sem tecnologia, sem comunicação, a gente não vai alcançar os resultados esperados que o governo tem como meta. As empresas de processamento de dados, as empresas como uma Protenge, elas passam, elas têm chance de recuperar o protagonismo que elas já tiveram? Eu acho que elas têm que conseguir isso, porque a gente vê em todos os estados o foco em transformação digital e melhoria de cívios para o cidadão. Então, não obrigatoriamente tem que ser uma empresa, mas cada estado e o governo federal e as próprias prefeituras tem que ter algum órgão ou alguma empresa para que essa transformação digital tenha um foco, tenha alguém para tocar esse projeto que é gigantesco e vai durar vários anos. Não tem um começo, não tem um fim. Ele é contínuo, essa evolução. Então, eu acho que as pródes, vamos falar, têm que voltar a ser protagonistas nesse segmento. Obrigado. 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 Obrigado.